Ó, eu vou só explicar rapidinho aqui pra vocês, basicamente esse vídeo é uma brincadeira que eu vi na rede social aqui do lado, onde eu, o Chiba, o Raposito e o Milde separamos alguns personagens de anime, desenho e essas coisas, e tínhamos que decidir quantas doses de bebida a gente teria que tomar pra encarar, dar uns beijinhos nesses personagens. Eu já vou agradecer todo mundo que mandou fanart lá no Discord, se você quiser entrar pra mandar a sua ou pra bater algum papo, o link tá aqui embaixo na descrição e vambora pro vídeo. Como o Chiba é o dono do canal agora, que já não é mais meu, eu vou deixar ele começar. Essa daqui. Ah, o Chiba começou muito fácil. Comecei, comecei leve, comecei leve. Ela é tipo a Mulher do Belo 2D, né? Ah, nenhum, nenhum. Mano, nem precisa beber nada, não. Tomar um pra ficar solto, tá ligado? Mano, não precisa nem tomar uma dose, você toma um tapão na orelha, você vai ter o mesmo efeito, velho. Nossa, então se prepara que meus personagens são todos baseados assim. Já já ele bota o Felipe Franco. Tô bom, meu Deus. Esse aqui. Mano, é? Cientista do Lilo Stich. Ele parece um pouco o Edinaldo Pereira, mano. Ele parece mesmo, cara. E quantos shots pra você beijar o Edinaldo Pereira? Dois, vai, os dois. O Edinaldo Pereira é maior pra tá na mesma vibe. Os dois tá suave, mano. Ele é fofinho, é bom de abraçar, provavelmente. Mas eu acho que dois é o suficiente. Ó, essa daqui, vocês provavelmente nem vão querer beber nada, mas diz muito sobre vocês, hein. Ah, sabia, velho. Eu sabia, mano. O cara é furry, velho. Ah, mano, mas... Tem que beber muito até ver a mulher virar coelho. Qual é a definição de furry? A definição de furry no dicionário é você gosta de bichinho peludinho. Muito peludão. Se pegar o Tony Ramos... É, então, peraí, né, mano? A mulher do Tony Ramos é furry? A mulher do Tony Ramos é meio furry. Vai, humilde primeiro, vai. É, mano, eu bebi uma garrafona de vodka. Não sou furry, porque eu gosto de vodka. Assim, eu gosto de jogador de basquete. Eu acho que uma dose tá bom. Eu acho que uma dose, eu acho que o tipo tá certo, mano. Ah, eu acho que eu não vou beber nada. Se entregou. Ó, essa moça aqui, essa moça aqui. A irmã do Tenefeno. A irmã do Tenefeno. A irmã do Tenefeno. Tranquilo. Ela só é chata. Não, mas calma aí. Vamos botar em situações reais. Tu vai namorar a mulher que tem a família mal-assombrada, mano. Eu tenho medo, mano. Ah, nenhuma. Eu acho que nenhuma também não. Eu acho que nenhuma também não. É, mas nenhuma pra pegar, mas vocês vão ter que tomar umas pra esquecer depois os traumas. Tudo bem, tudo bem. Vai ter que esquecer, mó legal. Pegar a velha e a gente fez o Fenton. Seguinte, rapaziada. Caralho! Tem muito sóbrio, muito sóbrio. Tem muita idade. Porra! Tem muita idade, mulher. Não precisa beber nada. Eu acho que a gente já entrou no consenso já. Mano, aí essas monocílias, velho. É, então, ela tem monocílias. Qual que é o limite das 12? Caralho! Assim que responderem o tipo, eu não tenho a minha resposta. Mano, eu ia beber da mangueira da gasolina do posto. O mais engraçado, pegar o ET lá de boa. Pegar a mina chata. A mina chata de monocélia. Iuuu! Ah, mano, é que depende. Eu acho que com umas 6 doses, eu já não sei mais quem sou eu. É verdade. Mano, eu acho que umas 4, ela vira a Gisele Bint. Eu vou manter 6. 120 galão. Caralho! Eu bebi uma aditivada. Essa aqui é boa, hein, mano? Se passar de 3 doses, vocês estão sendo hipócritas. Samanta do Irmão da Chorela. Não, não, não tem como. Metade de uma. Ah, essa mulher... Mano... A mãe do Billy. Essa mulher não é mó filha da puta? Não, ela é mãe do Billy. Não, ela é de boa. Ué, já colocou o Billy no mundo? É motivo pra ser filha da puta? Que isso? Que porra é essa? Esse não é o mesmo desenho, não. Que que é isso? Isso aí é propaganda de sites pornográficos, eu tenho certeza. Pois é, click to fuck. Eu tô clicando, cara. Eu vou apagar. Pula, pula, próximo. Ela tá no mesmo nível do Shrek e... Só que agora é o Shrek princesa. Da hora, a mente sobe. Da hora, não. Tranquilo. Mano, eu não vejo... Já entendi que vocês gostam de mulheres musculares. É, velho, se eu ia tomar nenhuma pra outra, Por que que eu vou tomar pra essa? O bagulho é apanhar em paz. Essa aqui. Minha esposa. Não precisa de quase nada. Não, nada. Nada, nada. Tem uma área caipirinha ali, na praia ali. Umazinha só pra... Só pra deixar o momento especial. Só pra dar um clima. Só pra dar um clima. Tira o olho da minha esposa. Muito suculenta a sua esposa. Essa daqui é brava. Caralho, mas que isso? Essa daqui é brava. Em que episódio ela ficou conhecido? Quando isso aconteceu, velho? Mano, a mina saiu dos três espinhos de mais E virou atendente da Smart Fit, caralho. Mano, nem preciso beber nada, mano. Caralho. Também não, cara. Ah, uma. Só pra... Vai, vou uma também, pra acompanhar o escorso. É, você precisa de motivo pra beber, né? Eita, porra! Michael Jackson. Eu sou fã do Michael Jackson. Lembrando que ela tem tendências assassinas. Ela é psicopata, ela é louca, ela é maluca. Fé nas malucas, nenhum. Cara, nenhum. Nenhum, porque eu nunca assisti, não conheço ela. Então, acho que... Pra mim, tá... Mano, tá doido, mano. Esse... Filha da puta aqui, desse chinês do caralho, do coragem. Nossa, eu odeio! Caralho, esse maluco é um filho da puta, velho. Eu tomava umas 20 e dava a garrafada na cabeça dele. Eu ia ter que beber um engradado de coragem. Caralho, eu odeio esse maluco, velho. Eu odeio ele também. Eu detesto muito ele. Homem. Ah, nenhum, mano. Ele deve ter o hálito mais delicioso do universo. Não, ele tem, ele tem, eu tenho certeza. Mano, olhando agora, se eu apagar o brinco dele aqui... É o Psycho. Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Bota umas asinhas ali. Deixa eu ver o negócio aqui. Que bizarro, cara. Mano, eu não tava esperando por essa. E eu também não tava, não, cara. É o Psycho. Consequentemente, vocês acabaram de falar que não precisava beber nada pra pegar o Psycho, hein, mano. Titã Bonsominion. Ah, mano. Ah, mano. O cara quer me deixar muito bêbado. Nossa senhora, velho. Mano, mas sabe o pior? É que esse titã tá sempre nessa posição. Não dá pra ver o olho. Vai que ele é muito bonito quando ele abaixa o rosto. Eu vou duas pelo desafio. Ah, meu Deus, eu me livre. Eu entro em coma alcoólico. Caralho. Caralho. Acho que eu vou umas três, ué. Mano, você não sabe o que vai acontecer quando ele abaixar o rosto? É uma surpresa. É um mistério. Mano, essa é... Eu não vou falar nada, não. Pensem aí, quantos vocês acham? Mano. Nossa, ele parece um Spooky House. Eu nunca pensei nisso, cara. Eu sou indignado, velho. Cara, eu sou indignado. Eu sou indignado, Spooky House. Quantas doses pra pegar o Spooky House? Uma fóbia. Você já viu o bração dele, mano? Umazinha só pra eu não me sentir menos macho. Vai exercizar os demônios da sua casa, mano. Ah, mano, mano. Vou botar Furry, mano. Não, eu já bati minha cota do Furry. Aí não vai dar. Se eu falar qualquer coisa aqui, vai começar a ficar suspeito. Mas, ó, tem que parar pra pensar que é mais de boa ela assim do que ela na época de Bernardo. Só que quando ela tá hibernada, ela tá musculosa, velho. Sei lá, um... Nossa, é difícil essa, mano? Mano, acho que umas... Sete. 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 Eu tomaria umas cinco, porque tem que pagar pra pensar que são uns quilos, cara. Se tiver, ia tomar água salgada. Acho que duas, mano. Duas doses de H2O. Vocês estão preparados pro mais gostoso do vídeo? Hum. Claro. Ah, não. Não, 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 não. Não, esse aí que é o Psycho, porra. Não, não, não. Porra. A cabeça tá na dimensão certa. Mano, uma só pra falar, né? Não, uma só pra falar do jeito que ele fala, mano. Quantas doses pra ficar com esse daqui? Ah, vai tomar no rio. Não, 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 não. Vai tomar no rio. Showtaker que merda. Mano, pelou, velho. Que filho da puta, velho. Ah, não. Caralho, que ódio, mano. Ah, não. Deixei todos vocês tristes agora, né? Por que que ele tá segurando o Boku no Pico no colo? Não é Boku no Pico, é o cachorro. É o cachorro. Ah, mano. Eu queria tomar um tiro. Eu queria dar um tiro, meu filho da puta do caralho. Boa, galera. Então o shot que vocês vão dar é só de tiro mesmo. É, shotgun mesmo. Shot de pó. Caralho. Caralho. Vocês estão prontos pro... Esse aqui vai deixar vocês em dúvida, hein, velho. Nasci pra esse momento. Ah, mano. Ela pode dar um iPhone pra mim. Pode. Pode. É verdade. Não, mano. Tranquilo. Se fosse só por interesse... Não, não é. Não é. Tem que andar de mão andada. Tem que andar de asa andada. Tem que andar de asa andada. Segura na asinha. Ou em cima, tá ligado? Igual uma motota. No coqueiro. Puxa ela pelo coqueiro, danada. Ah, dá orinha. Mano, ela é tipo um Kinder OV ambulante. Kinder OV é bom. Kinder OV é gostosinho. Quem garante que ela não é? Mano, vocês estão quase aprovando relacionamentos com o Sugar Mummy. Mano, mas quem disse que não... É, pois é. Não tá errado, não. Pendudinha. Cara, é uma porra de um pássaro coqueiro, caralho. Que te dá um iPad. Vai tomar no cu, velho. Cadê os critérios? Moleque, ela choca pra você um óculos VR, se você quiser. Eu não tenho tempo pra critérios quando eu estiver jogando meu PS5. Meu Deus, cara. Mano, com certeza. Eu faria carinho nela enquanto ela me dava iPhone. Ah, mano. Meu Deus, que horror, velho. Mano, alguém, por favor, faz a fanart do Chiba. Namorando a Coco. Fazendo carinho na barriga dela, ela grávida do PlayStation. Ah, meu Deus, que horror! Tchau, tchau.